Olha aí meu povo, o tamanho dessa abóbora que tem aqui no terreno que eu tomo conta. Aí meu povo, a coisa linda, olha o tamanho dela. E é meu povo, porque ela está pequena ainda. A pessoa que a plantou aqui falou que ela cresce do meu tamanho. Vamos ver.